Qual foi? Satisfação, mano? E aí, seja bem-vindo, né? Mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um videozinho de GTRP, mano. Ultimamente, tô gostando muito de fazer vídeo de GTRP, porque é um vídeo divertido e você se diverte fazendo, e você se diverte assistindo. Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e mandar pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPGzinho, né, mano? Calma aí, que meu olho tá coçado. Mas espero que você, antes, dê seu like e se inscreva no canal e manda pra aquele amigo seu que curte um RPGzinho, né, cara? Porque o RP é vídeo, o RP é muito louco, mas é da hora, da hora. Eu e o Robert, deu uma carreira aí pro mano, tá ligado? Tinha os caras atrás. Ó o seguinte, rapaziada, bloquei de roupa aqui, só tô com aquele coletinho, mas troquei de roupa. Pra ver se eu coloco alguma outra aqui. Agora tem que dar bom em alguma coisa, hein, cara? Lema, parceiro? Deixou ali em cima, ali, na esquina? Não, tô atrás de um indivíduo aí. Tem como deixar ele na esquina aqui, cara? Cara chato, mano. Agora se eu acho esses caras aí, rapaziada. Troquei de roupa pra dar uma disfarçada. Será que meu carro tá lá? Eu tranquei meu carro, porque quem tinha trancado o carro era eu. O carro era meu. E rapaz, onde que tava o carro? Nem meu carro tá aqui, cara. Ave Maria, foda, hein. O carro tava tudo aqui, né? É isso aí. Opa, bikezinha aberta. Bora. Isso aí, rapaziada. Vamos ver se nós achamos alguma coisa. Carro parado ali. Traz, bora ver. Às vezes alguma coisa boa pra nós. O cara tá conversando. Como é o Maroc parado aí na frente. Eu gosto de vir aqui, rapaziada. Porque aqui sempre tem um que fica moscando. Aí é a minha hora, né? De aproveitar. Qual é meu parceiro? E aí? Sei não. 672-441, meu broto. 672-441. O que você quer, meu parceiro? Caio dinheiro. Caio dinheiro. Caio dinheiro. Você tá mandando de carro agora e quer dinheiro? Já deu. Deu certo aí, meu broto? Chegou, chegou. Vai lá ver. Vai, meu parceiro. Opa. Fica ali, ó. Que ele vai toda hora. Mostra um aqui, meu broto. Pode deixar. Fico foi esse. Eu tenho mexido ali, ó. Nossa, brincadeira. Ô, mano. Fico tem aquele carro preto lá, cara. Ô, mano. Aquela cabana é até de quem, cara? Dele. Ô, mano. Pode deixar. Eu dou um jeito, sabe? Pode seguir aí. Demorou então. Eu vou... Carrela louca, hein, cara. Ih, o cara socou o carro no posto. O cara maluco, rapaz. Tocou o carro no posto. Carrela, parceiro. Tem uma aridinha pra nós aí, cara. Tem mil reais aqui pra você. Ô, louco, cara. Sério? Tem piques aí, não? Transferente. Já te mando, só abastecer. Nós que faz o pico. É no banco, ali na praça. Você já bandou a praça? Sei. Eu só sei lá no banco o que fazer. Qual que é o seu passaporte? Quatro, meia, oito. Quatro, meia, oito? Positivo. Ó, passaporte antigo. Pois é, rapaz. Valeu, meu patrão. Falei um junto. Boa sorte aí. Valeu. Na verdade, eu roubo a moto dele, mas tá trancado. Fala, meu patrão. Fala. Tem uma moedinha pra nós aí. Poxa vida, hein. Beleza, meu patrão. É nóis. Mercado é louco aqui, rapaziada. Vocês não estão ligados. Ah, vê. Trupe louco, cara. Putz. Vou dar uma volta, rapaz. Esse cara de moto sair daqui. É o quê? É, meu parceiro. Mano, essa moto é um lugar só, pai. Opa, opa. Qualquer loja, esse cupom aí, 50% em todas as lojas. Loja lá do Dinarnia, rapaz. É, pai. Essa moto tá aberta, hein. Obrigado, paizão. Sobe nela aí pra você ver. Tenta acelerar rapidão. Vai te fazer. Isso aqui é moço, rapazão. Cê é louco. Cê ligou. Vai, acelera. Não, acelera, pô. Vai pra frente. Cê é louco. Isso aqui é um avião. Tem como ir pra frente não. Cê bate ali. Não vai, pai. Olha aí. Entra aí, moleque. Tenta acelerar. Não acelera mais que isso, não, né? Por quê? É, se matando. Que moto é essa? É a ninja, pai. Tenta acelerar. Tenta acelerar. Ah, o que cê fez? Depois eu ensino vocês, pai. Nada não. Ih, chica. Entendeu? Aí o cara sobe na moto, eu como logo pipoca. Filho aqui, ó. Aí morreu. Aí morreu. Não, tô brincando. Tô brincando, moleque. Cuidado, cara. E aí, pai. E aí, paizão. Fala pra ele, teu amigo. Se ele roubar carro assim. Não conheço, não. Ah, tá. Porque se ele roubar carro assim, gosta de ver, filho. O carro e moto já era. Puta. Atropelar eu aqui. Fala, parceiro. Tem uma moedinha pra dar pra nós aí, meu pari. Tem o quê? Moeda. Será que não tem, filho? Tá com porra? Fala, meu parceiro. Tem uma moedinha pra dar pra nós aí, meu cara lá, rapaz. E aí, meu parceiro. Tem uma moedinha pra dar pra nós aí. Quanto puder dar, uai. Eita, cara. Foi mal. Ih, tá maluco. Foi mal. Ainda dei um morro no cara, rapaziada. Calma. Ô, viada. Aquele dia lá que aconteceu com o seu carro. Tá fora da garagem. Você pagou. Tá louco, rapaziada. Ali não tava rendendo nada. Dá uma volta. Às vezes acha alguma coisa boa. Tá muito parado. Nada ainda, meu Deus. Você é dessa família? Parar um pouco nesse posto aqui, rapaziada. Quem sabe é que dá bom, né? Porque tá chovendo, maluco. Qual foi? Sabe, meu querido? Dá uma moedinha pra nós aí. Tem moeda não, cara. Tô mais duro que você. Que isso, cara? Tô falando pra tu, tipo. Valeu, meu parceiro. Hoje eu tô quebrado, bichão. Vou colar na favela lá, mano. Cara, você tem um guarda-chuva pra mim? Não, 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 não. Só queria ver se eu tinha guarda-chuva. Ô, você tirou minha Juliette, cara. Agora você veio. Você tirou minha Jula, cara. Você tirou minha Jula? Qual foi, cara? Viaja não. Viaja não, cara. Viaja não. Meu Deus. Que isso? Os caras me atropelou, mano. Eu vou matar esse cara. Cadê esse cara? Cadê o cara? Vou matar ele. Vai cá tapado que nós achamos. Explodiu o posto. O que aconteceu? Ô, moça. Esse cara aí, maluco. Mata ele. Isso. Isso, bonito. Cara louco. Vai. Eu também quero pegar aquele cara. Cara maluco. Vai matar o cara lá. Ai, toma. Matou. Gostei da HPC desse. O cara maluco morreu. E o posto foi pros ares. Na conta do banco ou na tua carteira? Do banco. Ele só fica aí pros caras me roubar a moto. Que doideira, rapaziada. Esse aqui virou uma verdadeira doideira. Eu tenho que sacar? Ué, mas por que com... Esse. Ô. Botinho na moto pro cara. Carro parado aqui, rapaziada. Será que tá aberto? Tá trancado? Vamos descobrir. Tem gente no carro. Tem gente de polícia ali, rapaziada. O carro aqui é pobreza andar na chuva, hein? Desliza mesmo. Vamos embora logo. Pegar uma canonete melhor. Bem melhor antes da chuva, rapaziada. Dá com esse carro grande. Não desliza tanto. Aí, meu parceiro. Robo o cubuco que é aqui, rapaziada. Quando chuva é pobreza, chuva é pobreza. E aí, meu parceiro. Contra mão, cara? Quem que é contra mão? Eu sei que tava no contra mão, pai. Eu sei que tava no contra mão. Coisa. Ô, chega aí. Ei, nego. Sei que tava na contra mão. Não fui eu, não, pai. Ô, a moto dos caras tá fumaçando, hein? Acho que ele deu o pit. Vou mandar o Loki. Aí, os caras parou lá na frente. Acho que eles que... Ah, tem o seu amigo. Chega aí, ele morreu aqui. Mas ele não... Ele... Eu acho que ele deu o kit. Eu acho que ele deu o kit. Ô, brother. Oi? Mas, ó... Tu tava aqui, contra mão. Tava não, pô. O moleque, ó... Ah, vê. Os caras parou lá, ó. Os caras parou lá, ó. Não. Tu atropelou ele? Não, pô. Eu atropelei, não. Eu atropelei ninguém, não. Oxê, mas... A gente... Eu e ele fomos lançados. O que que... Pois é, pai. Mas só que essa rua, ela só sobe. Você para perceber. Ela só sobe. Essa rua só sobe, entendeu? Ô, o outro lá. Tá, você. Onde você vai, xixi? Meu, cadê o cara? Eu não tô vendo. Eu ajudo o cara. Ô, ele tava aqui, deitado do nada. Eu acho que ele deu o kit. Rapaziada louca, vai entender. Tá mal. O que é o tanto de carro aqui, rapaziada? Tirotei, comeu aqui, hein. Bala comeu aqui, hein. Bala comeu ali. Olha os caras que tava lá. Eu entrei na frente dos caras, velho. Mas está de... Puta, roubou minha moto, malandro. A moto dele é, a moto dele é. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Acelera, caralho. Essa moto dele é velha, cara. Olha lá. Lá no desmanche, tu sabe onde é o desmanche? Vai, vai, acelera, pai. Eu tô tentando, isso daqui é velho demais. Não, eu desmanchei aqui não, pai. Tá moscando, pô. Para a moto, para a moto, para a moto. Deixa eu pegar o P1. Vai, vai, vai. Vai. Sobe aí, parceiro, que o pau vai quebrar. Porra, essa moto aqui, pelo amor de Deus. Pega o veículo bem rápido aí, cara. Ai, aponta para a minha... Você desceu da moto, cara? Deixou ela se trancada. Eita, porra. Opa. Malandro. Tem mais de o desmanche, pô. Lá para baixo tem também. Eu vou pegar uma moto aqui de gente. Cara, maluco, roubou minha roda. Tu é da onde, parceiro? Sou da rua mesmo. Tu é da rua? É. Mas, tu é randau? Sou nada. Mó cota aí já. Chega o poluxo aqui? Não, calma aí, eu vou puxar. Pagar a minha... Pior que eu conheço logo o patrão daquele filha da puta ali que me roubou. Conhece ele? Conheço o patrão dele. O patrão dele é meu parceirão. Não tem nem como nem saber que é sua, né, cara? Pelo jeito, só a sua moto daquela cor. Só a minha moto daquela cor. Ai! Desculpa aí, patrão. Tranquilo. Tem o desmanche lá para baixo também, cara. Perto, garim. Será que pega aquele desmanche lá? Acho que não pega não, pô. Será, cara? Vamos ali em direção da minha faca. Estou chegando aí na quebrada. Tu tá com a minha moto? É, eu meti bala nele. Sei por que que ele trouxe aí a minha moto. Já ficou com medo. Da hora. Da hora. Traz ele aqui junto que eu vou dar um jeito nele. Pegaram a moto? Ele roubou na minha frente. Saiu correndo. Meti bala nele. Foi mal aí, parceiro. Cadê os caras que queriam falar comigo aqui na faca? Aonde? Aqui, ó. Que isso, pô. O cara tá... Vamos no hospital, parceiro, que eu soltou um tapa. Eu vou te recrutar, meu parceiro. Tu é bom de bala? Cara, mas é bom de tudo, tá ligado? Tu é bom de tudo? É nada, eu tô soando, parceiro. Vou te recrutar, beleza? Pior que eu tenho que ficar presente, né, cara? Ah, é. Tu não é um cara presente, né? Então deixa quieto. Ah, sim. Sou eu e não sou, tá ligado? É, pode crer. Tem uns probleminha em Narnia, né, pra resolver. É, essa ficha aí. Minha faca ali é de arma, pô. Só 0-1 de lá, mano. Conheço uns caras ali, já comprei uns trens lá. Comprou uns trens lá? É. Da hora. Vamos ao tratamento aqui, que o pai tá mal. É novo também. E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. E espera sair mais o próximo vídeo de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP não vai demorar pra sair, não. Então fica esperto no canal aí, hein? É nóis. Valeu e fui. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho